Fala pessoal do canal Consignado Inteligente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nesse ano tenso, nesse ano que começou agora que acabou o carnaval e já parece que está terminando com as esperanças de muita gente aí que usa o crédito consignado e a gente como representante desse segmento tem por obrigação dedicar uma live tão somente a esse tema e alguns outros assuntos e pitacos que daremos a partir de agora. Se você está chegando aqui pela primeira vez, é o canal Consignado Inteligente. Meu nome é Tiago Parigiani, sou jornalista. Aqui a gente traz convidados do mais alto calibre do mercado, do jornalismo e temos sempre informações muito pertinentes para todos os aposentados, pensionistas do INSS, BPC LOA, servidores públicos, com ideais de melhoria, mas não melhorias fictícias, melhorias reais, manuais, antidívidas, procedimentos para você não se complicar nas suas negociações e às vezes acontece de alguns governos populistas trazerem algumas alternativas que aparentemente são boas, mas é muito importante você ter um entendimento como um todo. Então é provável que hoje tenhamos alguns membros aqui, representantes do mercado, mas o nosso foco está sempre no aposentado, pensionista, BPC LOA e servidor. O BPC, todos sabem, já está aí com os consignados suspensos até junho, aguardando o vigor de uma medida provisória e agora a bomba veio para o lado do INSS. Muitos aposentados comemoraram uma redução de juros que aparentemente surge como uma boa e que a longo prazo surge como uma bomba e aí você vai entender tudo isso que eu estou falando. Mas para começar a contextualizar, eu vou chamar ele aqui, meu parceiro de todas as lives, Milton Dantunes, direto da Paraíba. Como é que você está, meu querido? Seja bem-vindo. Fala, Tiagão. Tudo bom, gente? Boa tarde. Mais uma semana aqui com vocês para a gente tratar desses assuntos. E talvez seja um pouquinho polêmica, né, Tiago? Porque eu vou... Eu quero ser convencido do que o Tiago está falando. Algumas pessoas estão falando referente a essa questão do consignado, dessa modificação nas taxas de juros. E eu quero entender melhor com mais profundidade, porque eu tenho uma ótica um pouco diferenciada. Mas, claro, eu respeito, além de respeitar a opinião dos meus amigos, eu quero entender um pouco mais, principalmente porque eles são do mercado, né? Exatamente esse mercado do consignado. Então, eu quero me aprofundar um pouco mais, porque a grosso modo, assim como a grande maioria dos aposentados, eu enxerguei isso como uma possibilidade de uma boa notícia, tá? Não me atendo, Tiago, apenas a esse momento mais próximo, né, do que a gente recebe como informação. Mas agora, com essa possibilidade de entender a médio e longo prazo, eu preciso me aprofundar no assunto, para a gente poder ter um entendimento mais apropriado, digamos assim. Mas coisa boa estar aqui com vocês, gente. Muita coisa para a gente poder trocar de ideia, tá? É muito bom. É muito bom ter esse lado do cliente, né, que você está observando aí. E aí eu vou trazer uma contextualização que a gente fez, e que aconteceu, né, na época da pandemia, essa redução de juros também. E eu vou falar por que lá foi bom e por que agora está sendo ruim. Temos muitas respostas aqui. Quero argumentação aí do pessoal do chat também. A Sônia já falou aqui, ó, é ruim para a portabilidade, mas não só isso, tá, Sônia? Vai ser bom, na verdade, só para aquele que tem margem. Sabe o entrante que nunca fez um empréstimo na vida, e que provavelmente não vai fazer para esse aí. Vai ser bom. Então são iniciativas que eles fazem sem o menor conhecimento do público que pega empréstimo consignado. Em vez deles olharem o crédito para negativado, eles olharem esse empréstimo absurdo com juros de 20% ao mês, eles olhem o consignado e falam assim, olha, está explicado por que eles estão super endividados, eles estão pegando esta porcaria aqui. Só que tem uma porcaria muito maior e muito pior, para dizer 10 vezes pior, porque se o juros do consignado estava em 2% e o outro é 20%, eu acho que é ali que tem que observar, não é nesse lado aí. Mas a gente vai esmiuçar isso aqui, teremos bastante tempo. Então se você está chegando agora, não nos conhece, chegou aqui pela primeira vez, você está do lado do Thiago Parigene e do Milton Dantunes, o Milton tem um grande canal também da causa, um grande embaixador aqui da nossa causa. siga aí o Milton Dantunes, canal do YouTube, se inscreva aqui no canal Consignado Inteligente, deixe o seu joinha, faça o seu comentário aqui na live e se puder, fique membro. Se você ficar membro, você vai ter acesso ao início do que realmente ajuda você. O que ajuda você não é redução de juros, não é abertura de margem, é sim uma reeducação financeira, que é o que a gente propõe aqui no canal Consignado Inteligente. Então, a partir de R$ 7,99, você já fica aí por dentro, adquirindo o nosso manual anti-endividamento, para você ter ideia do que é que tinha que ter sido feito lá atrás, para não ter esse público super endividado. Milton, enquanto o nosso convidado ainda não chegou, que nós temos um convidado muito importante hoje, eu vou contextualizar a nossa ideia, passando uma matéria, que eu assisti essa semana no Bom Dia Brasil, e aí eu comecei a abrição do jeito que é. Eu fiquei triste de ter essa percepção, a gente já lutou por isso algumas vezes, toda vez que chega alguma coisa de consignado em Brasília, eles tentam barrar falando que não, isso vai prejudicar o aposentado, e isso e aquilo, e mais uma vez, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui o WebWhats, mais uma vez, eles vieram com essa conversa, de que o consignado atrapalhou um aposentado, e tem sim um problema grande no consignado, que eu não vou aqui tapar o sol com a peneira não, eu vou fazer sim os dois lados da moeda, não é porque sou representante, que vou ficar puxando a sardinha, o consignado é a melhor coisa, o melhor é você não pegar empréstimo, aqui você tem um cara que trabalha com isso, mas que não depende disso para viver, então eu falo a verdade, se for favorecer a classe, ótimo, se você... Essa aqui é a matéria, está com a tela aí? Está, beleza. Está bem baixinho o som, eu na edição vou pedir para trocar esse vídeo aqui, mas vamos prestar atenção, muitos de vocês devem ter visto, passou no Bom Dia Brasil, então aí na Paraíba foi a mesma matéria, Milton, e se você não teve oportunidade de ver, vamos ver juntos aqui, para aí sim eu começar a contextualização do porquê que está sendo uma grande burrata, nesse momento, essa redução de juros, vamos lá. Mas foi difícil de pagar. Sei que ficou alto, ficou juros alto mesmo, me arrependi amargamente. Ela quitou o compromisso, e foi só conseguir a aposentadoria para receber várias negações de bancos, com propostas de empréstimos consignados, aqueles descontados diretamente na folha de pagamento. Já estavam me ligando, oferecendo empréstimos, cartões, vários bancos. Segundo o Ministério da Previdência Social, pelo menos 8 milhões de aposentados e pensionistas do INSS em todo o país, tem algum contrato de empréstimo consignado ativo. Desse total, quase 2 milhões, já chegaram ao limite da margem, ou seja, quase metade da renda. Ainda de acordo com o Ministério, a renda média desses brasileiros é de R$ 1.700. Para tentar proteger os cidadãos mais vulneráveis financeiramente, o Conselho Nacional de Previdência Social anunciou a redução dos juros para empréstimos de aposentados do INSS com desconto em folha. A redução foi de 2,14% para 1,70% e vai valer para os novos contratos. Segundo o governo, a medida vale para os mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas. Este economista pondera que o consignado pode ser interessante para famílias que estejam passando por necessidade. Mas, de qualquer maneira, é importante sempre planejar qualquer empréstimo antes de fazer a contratação. Então, não é porque você teve uma baixa que você deve sair correndo para tomar um empréstimo. A primeira coisa antes de tomar um empréstimo é verificar qual é a real necessidade daquele empréstimo e quanto você vai ver para sobreviver tendo tomado aquele empréstimo e tendo, logicamente, a obrigação de fazer esse pagamento, seja ele consignado ou não. Em nota, a Federação Brasileira de Bancos afirmou que o setor financeiro reitera a posição já apresentada anteriormente ao Ministério da Previdência e ao INSS de que, para a FEBRABAN, a redução dos juros comprometeria a oferta de novos empréstimos. Muito bem. Então, conseguiu ouvir, Milton? Consegui, tranquilamente, Chego. Estava baixinho. Eu gravei de casa. Eu estava tomando café. Essa é uma filmagem do meu celular. Pode ser que dê strike, mas eu não estou nem aí com a monetização desse vídeo, sinceramente. O importante é levar a informação. O que eles dizem ali? Eles me deram dados que eu não tinha. Na verdade, foi muito bom, porque, para mim, dos 37 milhões de aposentados, são 8 milhões que têm algum contrato. Então, praticamente, 30 milhões não têm nenhum. não são tomadores. Isso me deixou feliz. 2 milhões estão super endividados. Então, é aquele povo que liga para a gente, que quer fazer alguma coisa, que não dá, que quer portar com troco, e a gente fala, não, não faz, que vai se prejudicar. Então, são 2 milhões. Tiagão, me deixa te atrapalhar para te fazer uma pergunta, que eu acho que é uma curiosidade de todo mundo. Esse anúncio da baixa, desses juros, ele facilita, já que a gente sabe que ele não é, ele não vai alcançar quem já tem contrato ativo. Mas aí, tentando, digamos assim, aproveitar-se da teórica boa notícia, esses comprometidos já com contratos em andamento, eles poderiam se valer da possibilidade. Aí, onde entra a pergunta chave. Poderiam se aproveitar dessa situação, já que não serão alcançados, já que é contrato consolidado? Poderiam, através de uma possível portabilidade, serem alcançados por esses juros, na troca de banco, do benefício, consequentemente, tendo aí uma baixa nessa taxa de juros, aproveitando essa nova taxação, e consequentemente, com esse novo contrato, terem as suas parcelas diminuídas? Como é que funciona isso na prática? Então, não, aí não tem nada a ver. Só vai, é para o contrato novo, esse 1,70. Então, o cliente que tiver alguma margem, ele vai pegar 1,70 a partir do decreto. Já saiu em diário oficial, está faltando ser decretado. A Febraban está temerosa em relação ao crédito, por quê? Porque não vai ter lucro. Mas eu vou responder a tua pergunta primeiro, depois eu chego na toda. Eu vou ter que dar uma pequena aulinha de economia hoje. Portabilidade nada muda. Se você tem lá a sua portabilidade a 1,20 a taxa, esse fato de ter diminuído a taxa máxima, não vai mudar nada. Porque simplesmente, eu já poderia aplicar esse 1,70 aqui, se eu quisesse. A gente aplicava a taxa máxima de 2,14 porque é a que paga o comissionamento maior para o correspondente. É a que permite que a gente não coloque produtos agregados, por exemplo, seguros prestamistas, que os bancos gostam, que a gente ponha. E a que permite o prazo de 84. Quando você põe menos taxa de juros, o banco quer um tempo reduzido também. Então, não consegue fazer em 84, ele tem que fazer em 60. Enfim, vai ajudar só quem for fazer contrato novo. E aí é onde eu entro, Milton. Quem faz contrato novo é quem tem margem. E o tomador está sem margem. A gente está vendo isso todos os dias. O pessoal chama, não tem margem para fazer. Então, esse contrato novo vai sair a 1,70. Só que eu falo... Tiagão, calma. Olha só. Quando alguém porta um consignado para um outro banco que oferece suas vantagens, vem para cá que a gente vai diminuir a taxa de juros, consequentemente parcela, etc. As informações que eu tinha obtido é que, independente disso, aquele contrato que o novo banco para onde você está levando, o seu consignado, o seu benefício e tal, de qualquer forma, ele respeita as parcelas que já foram pagas no banco onde você se encontrava, mas, de qualquer forma, ele firma com você um novo contrato. Ou seja, sendo esse novo contrato, não teria como colocar em prática essas novas taxas? Não, ele coloca a taxa até menor, Milton. Se você pegar, que nem no nosso manual, que a gente fala para reduzir a parcela, você consegue taxas de 0,90. Você pega um contrato que está com juros de 1,20, na hora que você vai portar nos bancos corretos que a gente indica, ele consegue portar abaixo de 1%, porque a portabilidade tem que encolher os juros. Chega num limite que a cadeia dos correspondentes não quer mais esse contrato, quer não dar lucro. O correspondente precisa pagar as contas. Aí é onde tem as instituições bancárias que a gente indica para poder fazer essa redução de parcela e redução de juros. Mas aí não precisava dessa redução para fazer isso porque a gente já consegue juros de 1%. Então, o que mexe nisso é para o contrato novo. O contrato novo é que vai ser afetado. A pessoa que fez agora, semana passada, pegou com juros de 2,14. O que pegar daqui, não sei, 15 dias, 20 dias, vai ter uma luta grande ainda para que isso não aconteça e não para prejudicar o aposentado, porque vocês vão entender onde eu vou chegar, porque parece que eu estou olhando só o lado do correspondente. Eu vou explicar o porquê que foi ruim agora e porquê que foi boa na pandemia. Na pandemia chegou a 1,80, lembra? Era 1,8. Era 2,20 antes da pandemia. Na pandemia baixou para 1,80 e não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada de ruim? Simplesmente porque na pandemia, Milton, a nossa taxa Selic estava em quanto? Você lembra? Não, não lembro. Estava em 3% a taxa Selic. Se você tinha um dinheirinho guardado na poupança, ele não rendia nem 0,5%. Ele estava rendendo 0,40 e alguma coisa. Hoje, quem tem um dinheirinho na poupança está rendendo 1%. Ou seja, o nosso dinheiro hoje vale mais. Nosso dinheiro hoje está mais caro. E a nossa taxa Selic hoje está em 13,5%. Então, o banco está pagando 1% para quem tem dinheiro guardado. Na verdade, os empréstimos, o Milton sabe bem, não sai do meu bolso, não sai do bolso do banco, sai do bolso de quem tem dinheiro guardado. Você pega e dá 10 mil para o banco. O banco fala assim, legal, vou te pagar 1% ao mês para esse dinheiro aqui. Você vai ficar com ele aqui 84 meses? Ah, eu fico. Tá bom, então eu te pago 1%, tá? E eu vou emprestar para o seu José ali que está precisando de um consignado com juros de 2,14. Ou seja, o banco ganha 100%. 100% do dinheiro que nem é dele, só para intermediar. Só que esse dinheiro está valendo muito. Então, é como se você comprasse uma caixa de tomate que custa R$21,00 na fonte, está chegando no mercado por R$29,00, que seria o juros anual. O juros anual, se for fazer aqui os juros de de 1,80, eu fiz um rascunho bom disso aqui, quer ver? Os juros a 2,14, ele está 25,68. Os juros de 1,70, ele dá 20,40 no ano. E o custo desse dinheiro é 21, Milton. Então, baixando a taxa para 1,70, o custo que é 21 não é coberto pelos 20,40 desses juros. Ou seja, o banco não vai querer emprestar esse dinheiro. Eu não sei como vai ficar isso. Porque o que esqueceram de resolver é a Selic. A Selic está custando alto. Então, o dinheiro vale muito. Se você baixa os juros para o empréstimo, não fecha a conta do banco emprestar esse dinheiro. O banco não vai querer emprestar esse dinheiro. Mas aí, nesse momento, todo mundo concorda, então, com a pressão que o Lula está fazendo com a presidência do Banco Central para baixar. Sim. O que não se justifica é esses juros na taxa de dois dígitos. É aí que está a fiel da balança. Ele foi no presidente do Banco Central fazer pressão, tomou um toco, porque, na verdade, Milton, esquece voto aqui, tá? O que tem que ser feito com o Brasil? O Brasil é um país endividado. Teria que enxugar, enxugar gastos. O Lula vai, assume, e me criou quantos ministérios, Milton? Trinta e tantos, né? Trinta e três ministérios. É como se você assumisse uma casa que está cheia de goteira no telhado e você fala assim, pô, meu, preciso arrumar o telhado. Mas não, você fala assim, ah, quer saber? Vou colocar uma TV de plasma de 90 polegadas em cada cômodo. Foi isso que ele fez. Ele inflou a máquina. Porque é comportamento da gestão esquerda fazer isso, inflar o Estado. Não estou falando mal ou bem de ninguém, mas ele errou nisso. Ele pôs um dinheiro muito alto. Cada ministério custa uma grana. Acho que são 80 funcionários em cada ministério. Muito bem remunerados. Não tem ninguém que ganha salário mínimo ali, não. Então, inflou. Aí ele vai no presidente do Banco Central e pede para o presidente enxugar os juros e diminuir a Selic. Cara, os investidores não querem que diminua a Selic. Para eles está ótimo. Se você tivesse dinheiro guardado, você ia querer 1% todo mês. Então, não faz sentido. O que o presidente do Banco Central falou? Vocês têm que enxugar. E aí chega gastando e agora a culpa é minha? Eu que tenho que me virar para reduzir os juros, para te agradar? Não vou. Deu uma aula de economia para o Lula. O Haddad baixou a bola também. E aí ele vem e faz o quê? Força a situação com o Carlos Lupe, que é o ministro indicado por ele na Previdência Social, ministro da Previdência, e baixa os juros do consignado simples assim. Com isso, ele está, além de travar toda a negociação de quem já tem contrato e não tem margem, o cara que tem margem está ótimo, gente. Vocês vão ser super beneficiados com o I-70, mas é o que eu te falei. É a minoria. Quem tem margem normalmente não é tomador, não quer pegar esse empréstimo. Então, se ele pôr a 1%, não vai mudar em nada. Agora, para o tomador, faz muita diferença. Por quê? Não tem. Primeiro que não tem. Vai lamber com a testa. Puts, era um I-70, mas eu fiz a 2,14, a minha margenzinha de aumento. Agora, não vou ter nada para pegar. Não muda nada. O que vai acontecer? Ele não tem o que fazer. Estão falando em reduzir a margem. Novamente, teve um papo lá em Brasília de redução de margem. Se reduzir a margem, aí acabou de vez porque fica negativado. A gente já viu esse filme lá atrás. Deixa eu te dar essa confirmação, tá? Eu já obtive a confirmação dia 27 em reunião para tratar exclusivamente sobre isso, redução da margem no consignado. Ou seja... Você entendeu? Quem já está aí sem margem vai ficar negativo durante alguns anos, caso isso venha a se confirmar, né? Ou seja, se está ruim, vai ficar pior nesse aspecto. Então, são coisas que a gente tem que estar aqui para lutar. A gente sentiu a ausência do aposentado nesse período aqui. Hoje, você vê a live com 100 pessoas, tempo real, isso é bom. Normalmente, a gente estava fazendo live com pouquíssimas pessoas aqui. O canal do Milton Maior vem mais, mas a gente sentiu que vocês fizeram uma debandada e a gente não pode baixar a guarda. É só baixar a guarda, vai vir uma rasteira, gente. Então, fiquem atentos. Não teve nada. Vi hoje, a Enaira colocou no grupo ali. Não tem muito ao que comemorar, eu não sei. Você mesmo, Enaira, está no chat aí comigo. Fala para mim, você tem margem para poder usufruir dessa taxa de 1,70? Ou não? Me explica. Quem tem margem aqui no chat, fala para mim. Eu quero saber se eu estou errado no que eu estou falando. mas o que tem que ser feito é apoiar o superendividado de outras formas. E aí, eu não vou ficar aqui repetindo o que a gente já deu de solução aqui. Mas a maior solução para o superendividamento dos aposentados e pensionistas é a educação financeira. A gente não pode ser leviano aqui. Não foi dado para vocês lá atrás e não é dado para vocês hoje. A educação financeira desse país, ela está sendo dada por youtubers. youtubers que ficam ricos aí de verdade. Alguns ficam ricos de verdade, ensinam a educação financeira, mas que não pode ser aplicada para o aposentado, porque ele ensina como ficar rico empreendendo e tem aposentado que não tem mais condição. E tem muitos que não são ricos, mas fingem ser para poder vender situações aí no YouTube. Mas não era para ser assim. A educação financeira era para ser dada pelos nossos governantes. E a gente fala isso, Milton, para os aposentados de hoje e que se hoje nós queremos ser aposentados e instruídos, a gente que tem que buscar, porque na escola não tem educação financeira. É uma vergonha. Eles se preocupam com várias coisas que não tem nada a acrescentar ou quase nada. Por exemplo, uma equação de terceiro grau para uma criança que lá na frente vai querer ser psicólogo, por exemplo, não serve para nada. Agora, educação financeira vai servir para o psicólogo, para o engenheiro, para o médico, para o advogado. Então, são coisas que parece que o governo não está interessado em te ensinar. E aí, ele acha, da melhor forma, simplesmente, ah, eu ajusto a taxa de juros ali, eu imprimo moeda ali e eu resolvo o problema. E não é assim. Não é assim que a gente vai conseguir. O que a gente tem que falar aqui não é só mal do Lula, não. O Lula, em 2003, ele é o criador do consignado. Ele vem, em 2003, com o consignado, não existia no Brasil o empréstimo consignado, existia só os empréstimos taxados muito altos. Então, ele tem conhecimento do produto. E não pode ser agora que ele vai olhar na cara e falar, ah, foi isso que prejudicou a classe aposentada. Não é por aí. Ele sabe o que ele está fazendo. Porque, se for dessa forma, Lula vai ser o cara que criou o consignado em 2003 e matou o consignado em 2023. Por que eu falo isso? Você fala, ah, Thiago, você está sendo exagerado. Ninguém vai querer fazer seu empréstimo. A 1,70, o banco não ganha dinheiro, como eu estava falando. O correspondente não ganha dinheiro. E aí, quando eu falo correspondente, é um mercado que eu preciso representar aqui por 1.500 pessoas no Brasil. 1.500 pessoas. E isso entre promotoras, agentes e tudo mais. Essas pessoas vão deixar de existir. Você vai ter que fazer o seu empréstimo consignado direto nas instituições bancárias. Quem está aqui no canal sabe qual é a vantagem de não fazer em instituição bancária. Quem está chegando agora, eu vou explicar. Se você for para uma instituição bancária fazer apenas o consignado, o gerente que vai te atender, tem N produtos ali. E ele tem uma meta de todos esses produtos. Ele não vai perder a oportunidade de colocar um seguro prestamista, um seguro de carro, um seguro de casa, um capelique, um piquelique, um piquiplique, sabe aquele negocinho que concorre todo mês? É o famoso me ajuda aí. Sendo que no correspondente, o correspondente só atua com o crédito consignado. Então é muito importante vocês terem o discernimento do que é bom e do que é aparentemente bom. O juros de 1,80% na pandemia com a Selic a 3%, você que não entende essa linguagem maluca, que você fica meio louco quando começa a falar de números, a Selic é o que o banco... Eu fiz aqui uma colinha, quer ver? A Selic de 2020, taxa Selic, para quem não sabe, é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É o que faz a nossa economia girar. E se essa Selic está muito alta e o juros é muito baixo, não existe o spread bancário. É um outro termo louco. O spread é o lucro do banco. Se não tem o lucro, não tem por que o banco te dar um dinheiro para ele ganhar 0,70% ao mês. Se ele te der 1%, como ele está dando hoje, ele não vai querer te emprestar para ganhar 0,70%. O banco vai querer trabalhar sempre ganhando o dobro, pelo menos. Ele tem que ter 100%, porque ele tem estrutura, ele tem funcionário, ele tem... É o lucro do banco, gente. O dinheiro do empréstimo é o lucro do banco. Ah, vai quebrar o banco? Não vai quebrar, porque ele não vai querer emprestar. É isso que eu estou falando. Então, a própria Febraban, nessa matéria da Globo, já falou, olha, pode ser que fique escassa a oferta de crédito. E aí, Milton, é muito importante a gente falar de uma questão. Na matéria ali do Bom Dia Brasil, fala da aposentada que pegou o empréstimo e se arrependeu, porque depois ela fez as contas com calma. É o que a gente sempre fala aqui. Faça essas contas com calma antes de pegar o empréstimo. Ah, mas me ligaram, estava sendo bombardeada, eu não aguentava mais e eu acabei pegando. Não. Vocês não são crianças para serem pressionadas a fazer uma coisa que vocês não querem. É que nem o aposentado fala para mim, putz, apareceu na minha conta 5 mil lá, Thiago. Aí eu fui ver, era um empréstimo. Ah, legal. E o senhor foi lá e devolveu, né? Não, não, eu usei porque estava enforcado. Falei, não, mas é que nem chegar uma pizza que você não pediu na sua porta e você come, depois você passa a mão e fala, é, mas deixaram lá. Não pode, gente. Tá? Da mesma forma, se estão ligando para você, o correspondente está ligando, está enchendo o teu saco aí. Não tem o número 0303 na frente, existe agora a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é errado. A Showcred não liga para ninguém. Tá? Quem sabe, quem respeita as leis desse país aqui não faz ligação mais. Vocês é que procuram a Showcred. Por isso que a gente põe aqui embaixo o nosso contato. Quem quer, liga. A gente não fica enchendo as paciências. A minha mãe, Milton, se aposentou, foi dois meses. Foram dois meses de ligação. Meu pai passou para o telefone dele, ele que atendia. E eu ficava vendo aquilo ali todo dia. E eu falando, tá vendo, pai? Eu desativei aqui o nosso call center. Porque eu respeito as leis desse país aqui. Mesmo ninguém seguindo. Ninguém está seguindo, Milton. É como se não existisse a Lei Geral. É como se tivesse permitido vender mailing, vender o nome de todo mundo aí, que é o que faziam antes. Tá? É uma bagunça. Então, você tem que denunciar. Se estão te ligando, te incomodando, você pega, anota o número. Ligou lá o número lá. É 2, 4, alguma coisa. Não tem 0, 3, 0, 3? Anota. Fala, não, muito bom. Você é de financeira? Tá. Eu vou denunciar você. Tá? Porque você está ferindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Parece que agora vão instituir uma multa para as empresas que fazem isso. Mas, poxa, já tem mais de três meses que já está valendo isso aí. Desde o ano passado. Não, eu... Não é vergonha. Na minha participação, acho que ano passado, quando a gente recebeu a moção de aplauso lá pelo nosso trabalho, a gente participou também de uma outra reunião, justamente para audiência pública, para ser mais preciso, justamente naquela época já para se justificarem diante dessas regras, que entrariam em vigor e que, no caso, agora já entraram. E nada mudou. Está tudo do mesmo jeito. Nada mudou. Temos um áudio da Yasmin, que, para quem não conhece, é a gigante do consignado aí. Ela ia estar com a gente, mas está em viagem nesse momento aqui. Deixa eu achar ela para ver se a gente consegue ouvir. Nosso convidado está em plenário, em Brasília. A assessoria acabou de responder aqui, mas ele vai participar, tá? Está arrumando ele, está se arrumando, está no backstage. Vamos ver se acabou o áudio da Yasmin, que ela estava na estrada. Me ajuda aí, Milton, se está audível. Oi, Tiago. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está escutando a gente aqui. Não consigo estar presente de forma online, né? virtual, mas a gente contribui aí com o áudio da forma que a gente consegue. Obrigada pelo convite, viu? Da participação mais uma vez. Vamos lá. Deixa eu tentar explicar aqui de uma forma bem objetiva o que está acontecendo e quais são os reflexos disso para o mercado em geral, tá? Bom, em primeiro lugar, a gente teve aí na segunda-feira um anúncio do Conselho Nacional da Previdência Social. O ministro Carlos Lupe, ele já tinha falado que ia levar essa situação para o Conselho e pedir a redução do teto de juros. Ou seja, o crédito consignado hoje no Brasil, ele tem o máximo que pode ser cobrado de juros. Qual é o máximo que pode ser cobrado de juros? Hoje, até então, 2,14%. O Conselho Nacional falou assim, não, não. O teto máximo que pode ser cobrado agora vai ser de 1,70%. Ok. Em primeira mão, isso parece excelente. A gente pensa, pô, legal, reduziu a taxa de juros, foi um bom negócio para o país. Ótimo. Só que quando a gente olha essa medida de perto, a gente entende que não é tão simples assim. Por quê? O custo do dinheiro para os bancos hoje está muito alto, Tiago. Então, é como se, vou falar de uma forma bem grosseira, é claro que a conta não é essa, mas só para entender, tá? É como se eu estivesse pagando 2 reais para uma maçã e eu tivesse que vender essa maçã a 2,50. Só que eu pago 2 reais pela maçã, só que eu tenho mais custos além do valor da maçã. Eu tenho o custo do ponto comercial ali da minha banquinha, eu tenho o custo do meu funcionário, eu tenho vários custos que esses 50 centavos não dá para englobar, que não cobre o meu custo geral. Então, está ficando muito difícil, está ficando inviável os bancos continuarem ofertando crédito consignado com essa redução da taxa e não tendo a redução da Selic, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Tiago, é que a nossa categoria de correspondentes bancários, que é o cara que trabalha vendendo dinheiro aí de vários bancos, né? Esse agenciador, esse corretor de crédito, é uma categoria que hoje emprega mais de 2 milhões de pessoas. E com essa matemática furada, né? De reduzir uma taxa sem reduzir a Selic, a gente quebra o spread que mantém essa categoria. Isso quer dizer o quê? que a gente tem aí quase 2 milhões de pessoas que não vai ter trabalho, que não vai ter como continuar no mercado. Esse é um outro ponto extremamente importante. Bom, e aí a gente pode desdobrar esse assunto tanto para quem é aposentado, pensionista, como para quem é correspondente bancário. Eu posso trazer aqui vários outros pontos que isso é preocupante. um deles, inclusive, o camarada que faz um empréstimo novo já numa taxa de, sei lá, 1,50, por exemplo, ele não vai conseguir refinanciar esse contrato tão cedo. Se ele precisar de crédito nos próximos anos, vai ser difícil ele ter acesso ao crédito, porque a taxa, ela já vai estar numa margem que não dá mais para ser negociada. Então, tem alguns pontos aí essa discussão que não foi levada em consideração, mas que a gente deveria pensar. O outro ponto, e na minha opinião um dos mais importantes, Tiago, é o seguinte, o governo falou que quer diminuir o endividamento dessa categoria, categoria de aposentados, pensionistas. Pô, sensacional, acho extremamente justo, extremamente honesto a gente diminuir o endividamento. Só que a gente começa isso controlando um tipo de empréstimo que não é o consignado, é o crédito pessoal. Um tipo de empréstimo hoje que não tem nenhuma regulamentação, que não tem o limite de juros, então pode ser cobrado 20, 25% ao mês, 30% ao mês, uma agiotagem legalizada em cima de um pobre aposentado e até no limite de margem, porque não tem um limite que a pessoa possa usar de margem para esse empréstimo. Então, na minha opinião, se o governo quer diminuir o endividamento, porra, show de bola, acho super legal, acho saudável, justo, mas tem que começar pelo crédito mais caro, você não diminui o endividamento começando pelo crédito mais barato. Essa lógica está invertida, muita gente não está conseguindo perceber e isso não tem a ver com ser a favor ou ser contra o governo, tá, Tiago? Ao contrário, isso tem a ver único e exclusivamente com o momento do mercado. O momento hoje não é para ter uma redução tão drástica assim, sem ter estudo, o momento hoje não é para a gente ter uma regulamentação em cima do consignado que deixe mais apertada ainda essas margens e a gente continua empurrando os nossos aposentados para aquele crédito pessoal que a taxa é lá em cima. Beleza? Sempre, né? É sempre assim. Eu vou só tirar aqui para a gente poder continuar aqui em tela cheia. A Yasmin está mais centrada do que eu. A Yasmin está mais calma do que eu. Falou mais calmamente do que eu. Hoje eu estou muito acelerado. eu preciso me acalmar. Eu preciso me acalmar. Tem um amigo meu que ele fala eu estou me desesperando lentamente. É um dia a certeza que eu tenho é que hoje está melhor do que amanhã. E infelizmente está mais ou menos assim. Mas eu errei quando eu falei que a categoria é de 1.500 pessoas. 1.500 pessoas eu acho que tem só uma uma loja de crédito aí que já tem esses 1.500 funcionários. Um milhão e meio de profissionais está envolvidos aí no crédito consignado. Alguns desses 1.500.000 são esses pentelhos que ficam enchendo a sua paciência ligando aí na sua casa. Mas muitos desses são trabalhadores honestos que gostam de trabalhar com a verdade fazendo os contratos da forma correta. Não vou falar que é a maioria não porque tem picareta pra caramba no meio disso aí eu sei que tem. São na verdade eu acho que é a minoria. Mas tem profissionais sérios aí que trabalham há muito tempo nisso. Eu tô indo aí pra 10 anos já de atuação e é porque a gente faz trabalho sério. Como falei não temo a extinção do segmento porque o empreendedor ele sempre se reinventa agora o que eu acho errado é o governo taxar o empreendedor nesse país como tá sendo taxado de oportunista e tudo mais já falei aqui algumas vezes o empresário precisa do funcionário e o funcionário precisa do empresário. Tem gente que tem mentalidade empreendedora e tem gente que tem mentalidade conservadora pra trabalhar e não quer arriscar não quer pôr dinheiro num negócio pra ver se volta. Ele quer o salário dele ali todo mês ele é o perfil de funcionário e tudo bem um precisa do outro então não é ah vou ajudar o aposentado joga a taxa de juros lá embaixo tá e quem vai vender esse crédito a taxa de juros baixa? O banco não vai querer é o que ela falou ali não tem spread o custo do dinheiro não tá sendo coberto nessa taxa e aí tem aqui uma interação do Laurilei vamos baixar a taxa selic vamos redimensionar todas as operações existe uma solução sim sim vamos baixar a taxa selic por que que baixou a taxa selic na pandemia Laurilei sabe me dizer? consumo baixou tudo baixou né? o calote baixou agora tá todo mundo com as compras tudo lá em cima a inflação subiu continuar comprando então não é tão simples assim ah vamos baixar a selic então pra 3% de novo aí você tem 100 mil reais guardado você tá pegando 1% todo mês pegando mil reais você vai gostar de pegar 400? né? tem muita coisa envolvida tem a pessoa que tá endividada tem a pessoa que trabalhou pra ter dinheiro guardado né? então tem que ter a mesma coisa que eu falei aqui então tá faltando dinheiro no mercado Milton? vamos lá na casa da moeda imprime mais alguns bilhões aí em notas e joga no mercado que vai ter bastante dinheiro aí você desvaloriza a moeda é mais ou menos o que aconteceu na Argentina né? imprimiram dinheiro o dinheiro deles não vale mais nada é tudo que é fácil não vale nada gente é que nem se o nosso dinheiro fosse dinheiro do banco imobiliário então eu pego um monte de dinheiro do banco imobiliário e vou lá na rua comprar um carro mas vão rir da minha cara o cara surtou tá louco então não é tão simples assim Milton quer tocar o outro tema aí pra gente não ficar só em números que a gente tá parecendo economista hoje não mas é isso Tiago eu tava te ouvindo atentamente justamente pra poder filtrar né? e também as palavras da Yasmin com a experiência que ela tem né? merece respeito nesse aspecto faz a gente refletir um pouco mais agora é óbvio que isso nos leva eu tava até lendo uma matéria hoje sobre o quanto né? a economia não falando agora especificamente do governo tá gente? mas falando da economia brasileira né? empresários mega empresários o quanto tá todo mundo com o pé atrás no tocante a forma de condução que tá sendo dada né? pra economia e por consequência isso leva a essa realidade que a gente tá tendo agora taxa de juros a 13 pontos né? quase 14% gente pra realidade do Brasil hoje eu acho muito exagerado realmente isso aí já foi provado que tá exagerado né? por que que se eleva a taxa de juros Tiago? normalmente é quando se consume demais então pra dar uma controlada na coisa eleva-se juros tá? não acho que o Brasil esteja nesse consumo inveterado que a taxa quer dizer quando ela chega a quase 14% então eu acho que alguma coisa tem que ser revista com muita urgência porque se continuar assim né? o resultado não vai ser nada interessante tá? principalmente o que é o pior de tudo Tiago é que a corda só arrebenta né? nas costas dos mais fracos cara essa é a minha essa sempre foi sempre será a minha maior preocupação que é o pobre que responde pela né? pela ação equivocada dos mais favorecidos né? diante dos menos vulneráveis então isso é o mais preocupante agora como é que a gente faz a nossa parte né? pra que o governo possa agir eu acho que cobrar sabe? cobrar do ministro do ministro da economia cobrar do próprio presidente Lula porque se o se o brasileiro comum se colocar numa posição de que ah eu não tenho nada a ver com isso a coisa vai piorar porque o que mais acontece quando se tomou uma atitude como a que foi tomada agora pelo ministério da previdência com a melhora das intenções ele tem um afastamento do termômetro que é o povo então por exemplo vou dar um exemplo bem prático disso o governo bem recentemente consegue segurar que a gente está com o nosso convidado aqui e ele é um cara que está correndo ele deu essa colher de chá aqui pra gente e faz um tempo que a gente não conversa última entrevista que eu fiz estava doente com covid trancado no quarto e esse cara aqui me deu uma atenção fizemos uma exclusiva e eu tenho muito respeito por esse cara que está aqui comigo foi vice-líder do governo no passado hoje está aí liderando uma oposição ferrenha acredito que está diretamente de Manaus já está aqui com a gente cara que eu gosto bastante posso chamar de cara porque já conversei bastante com ele capitão Alberto Neto um prazer ter você aqui de novo viu meu amigo saudade de ti oi Tiago eu te dei exclusiva naquele dia que nós aprovamos a medida provisória e vou te dar uma outra exclusiva hoje acabei de sair do Ministério da Previdência a gente foi trazer essa demanda que vocês estavam discutindo agora o nosso querido jornalista o rei da Paraíba prazer meu querido estar te reencontrando aqui prazer meu amigo observa que essa luta tem que continuar a gente não pode baixar a guarda em nenhum momento Alberto eu fiz recentemente acho que ontem eu vi uma publicação tua e eu fiz questão de comentar e sabendo da tua participação aqui hoje quero lógico aproveitar isso para que a gente possa fortalecer e ratificar a luta foi tão grande para a gente conseguir colocar o BPC Lowe no direito ao crédito consignado e a gente não pode aceitar que numa canetada por mais que tenha boa intenção com Bolsa Família com que grupo seja mas não se pode em detrimento de uns prejudicar outros o BPC está aqui gritando nos meus ouvidos a toda hora Milton ajuda a gente e eu lembrei claro de você da nossa luta para que a gente possa com essas emendas com essa emenda que você tem aí trazer o BPC Lowe de volta para esse consignado e outra coisa garantir num futuro bem próximo se Deus assim permitir que o BPC Lowe também seja reconhecido como qualquer grupo que hoje vem sendo reconhecido como um grupo que precisa de um décimo terceiro são só 5 milhões de pessoas eu digo só pessoal porque a gente tem 21 milhões e meio de pessoas alcançadas pelo Bolsa Família que é um benefício assistencial de alguma forma também então não se pode dar uma justificativa de que o BPC Lowe hoje não tem um décimo terceiro salário Tiago porque é um benefício assistencial isso não cola mais então eu acredito que o Alberto Neto também está engajado nisso junto com a gente e que a gente vai lograr êxito se Deus quiser porque é um grupo que precisa e merece muito desse reconhecimento sim reafirmo aqui reafirmo o meu compromisso em relação ao crédito consignado para o BPC Lowe com a conquista de todos nós todos nós vocês me trouxeram essa demanda que eu não conhecia e quando nós conseguimos foi uma festa de 5 milhões de pessoas que estavam esquecidas porque a gente tem que entender eu fui no ministério hoje ao deputado Wander do PT do Mato Grosso do Sul fez essa ponte para eu levar outros argumentos levar ao lado do BPC levar ao lado dos consignados para que ele possa refletir lógico a decisão é deles mas a nossa função é agora na oposição é mostrar não é oposição por ser oposição não é oposição só pensando em política não a gente quer mostrar a legitimidade desse crédito barato como os aposentados utilizam como o BPC antes que ele utilizava esse crédito ele utilizava o crédito só que com juros altos ou diretamente no banco conta corrente com juros três vezes maior ou aquelas se ele tivesse negativado ele ia naquela outra instituição financeira não quero falar aqui o nome que chega com juros de 20 a 25% então é fechar os jogos achar que tutelar o Estado achar que tutelar o aposentado tutelar o servidor ele está resolvendo o problema e não está ele está empurrando o BPC Loas e os aposentados para um crédito com juros mais altos mas voltando a explicar sobre a questão do possível colapso no sistema as pessoas entendam porque baixou os juros isso não era para ser bom teoricamente baixou os juros todo mundo quer pagar menos juros o problema é baixar os juros de maneira artificial fora da técnica o dinheiro você pega através da taxa Selic então se a taxa Selic não baixou como é que você vai baixar o juros do seu serviço é muito perigoso porque essa conta pode não fechar eu falei para o ministro hoje me atendeu muito bem agradeço o ministro Carlos Lugo pelo atendimento abriu as portas lá levamos o Edson que é o presidente da ANEP que representa os correspondentes bancários do nosso país para ele mostrar também o lado do correspondente porque o crédito não é só os juros não é só o cálculo de taxa de Selic e dividido por 12 não primeiro tem a margem de lucro e tem o custo operacional a gente tem correspondente bancário que tem loja lá no interior do Amazonas às vezes o cara precisa pegar barco ele tem loja tem que pagar funcionário energia água tem o lucro do correspondente então tem toda essa cadeia para que o produto chegue aos 17 milhões de aposentados que tomam que utilizam desse crédito a gente levou esse outro lado da moeda que não é só a questão de banco eu não estou aqui falei para ele eu estou aqui para defender banco eu estou aqui para defender os aposentados e os correspondentes é um precisa do outro e se o cálculo estiver errado se esse cálculo tiver se essa taxa de juros for artificial é simples aconteceu isso na Argentina e aconteceu isso na Venezuela eles por questões populistas por questões de eleições praticaram preços artificiais e faltou produto na prateleira então quando a gente pratica uma taxa de juros artificial o que vai acontecer? vai faltar produto na prateleira o crédito consignado o banco não é obrigado a fazer qualquer empresa ela só faz se tiver lucro se for viável é simples assim logo ele vai fazer as contas se não for viável ele deixa de oferecer o produto logo os aposentados vão ser empurrados ao crédito de juros mais alto e se ele e se o juros tiver e se o lucro tiver muito baixo se a diferença for muito pequena ele pode acabar com o correspondente bancário acaba com o correspondente quem quiser crédito vem aqui na agência buscar ou por meio da tecnologia e aí nós sabemos que os aposentados tem uma dificuldade com o uso da tecnologia ele tem uma dificuldade de ir até a agência bancária então ele vai com o que está mais fácil o que está mais próximo dele onde ele tem mais relação o que nós vamos fazer caso acabe os correspondentes bancários é empurrar o aposentado para esses juros predatórios que essas instituições financeiras têm então a gente foi mostrar do perigo dessa decisão do conselho de baixar a taxa de juros sem reduzir a taxa selena porque qual é a proposta que ele veio isso segura mais um pouquinho a taxa selena vai baixar a inflação começou a cair então naturalmente a inflação a taxa de selena caindo os juros do consignado baixam também nós já chegamos a 1.2 de juros isso está reduzindo para 1.7 anos anteriores já chegou a 1.2 porque a taxa selena estava baixa não tinha pandemia não tinha guerra até que a própria pandemia chegou em 1.80 mas a selena estava 3 é muito arriscado eu falei é muito arriscado se o senhor tiver certo eu venho aqui e lhe dou os parabéns o aposentado pagou os juros mais baratos se não colapsou eu lhe dou os parabéns mas a lógica diz que isso pode colapsar é muito risco é muito risco e vai afetar milhões de aposentados e milhões de correspondentes só de correspondentes tem 1.700.000 mais ou menos 200.000 empresas a gente divide a cadeia indireta dá mais ou menos 1.700.000 pessoas que dependem desse crédito e fora os aposentados que o sistema existe por causa dos aposentados principalmente não vão ter acesso a esse crédito não tem dificuldade de ter acesso a esse crédito desculpa pode falar não tranquilo eu queria te fazer uma pergunta que é uma pergunta bem básica de realmente do que a gente recebe aqui do outro lado que é de quem acompanha o nosso trabalho a gente recentemente viu algumas falas inclusive do presidente Lula confrontando a questão da própria taxa selic que está realmente fora do normal junto aí ao presidente João Central e dentro desse cenário que a gente sabe que realmente a taxa poderia estar bem mais amenda diante de tudo que a gente vem acompanhando como oposição hoje esse conjunto que forma hoje a oposição teria de alguma forma como trabalhar dentro dessa ótica eu não vou dizer para pressionar o Banco Central diante da autonomia que ele tem óbvio mas eu digo para que se possa de alguma forma não só com argumentos mas com provas com documentos que comprovam como é que está o direcionamento hoje da inflação diante dessa desculpa o andamento da economia diante dessa coisa tão contraditória que está sendo a manutenção dessa taxa de juros tão alta o que que como base de oposição vocês poderiam fazer para entre aços de certa forma fazer coro junto à voz do próprio presidente Lula que hoje vem confrontando isso olha ninguém quer pagar os juros elevados ninguém quer isso é muito ruim para o país porque o país só para a gente entender a taxa essa questão da taxa selic para quem está nos ouvindo o que que acontece quando a taxa selic está muito alta quem tem mais dinheiro o que que faz ao invés de tentar multiplicar o seu dinheiro pela indústria abrindo um negócio reinvestindo no seu negócio ele fica preocupado e coloca o seu dinheiro para os rendimentos para rendimentos CDI tesouro renda fixa e assim vai então ele protege o seu dinheiro ele consegue ter rendimentos maiores do que a inflação então ele corre menos risco quando a taxa selic está muito baixa o que é que ele pensa não o rendimento é muito baixo nos bancos é melhor eu investir na indústria ampliar o meu negócio tentar ter mais lucro ficar mais rico através do e aí quando ele faz isso qual é a vantagem ele gera mais entregos no nosso país então o Lula está certo em querer com juros mais baixos lógico que está a nossa taxa selic no governo Bolsonaro chegou a ser a menor da história menor dos últimos 15 anos por isso o consignado não conseguiu baixar tanto porque a taxa selic estava muito baixa isso foi muito bom só que aí veio a pandemia aí veio a guerra interessante que a gente vamos comparar com o nosso um país que é referência no mundo que é os Estados Unidos os Estados Unidos demorou desculpa liga aqui aí interfere os Estados Unidos demorou a aumentar os juros aumentar a taxa selic deles e o resultado eles tiveram a maior inflação dos últimos 40 anos o Brasil conseguiu terminar o ano com a inflação menor do que a dos Estados Unidos e a nova informação do presidente do Banco Central americano é que ele vai continuar aumentando ainda a taxa selic para poder frear a inflação o banco por o Banco Central ser autônomo qual é a vantagem ele vai pela técnica ele não se ele não se ele não recebe interferência política isso é muito importante porque na Argentina teve interferência política no Banco Central e o país hoje está com inflação de 100% o Banco Central desde que ele recebeu a sua autonomia ele tem dado assim verdadeiro exemplo para o mundo o Brasil está sendo copiado no mundo inteiro o nosso PIX por exemplo é a tecnologia do Banco Central e a agenda social do Banco Central ela é magnífica ele tem trazido novas fintechs tem desburocratizado para acabar com esse esse monopólio monopólio não é só um mas esse pouco vamos dizer não vou usar a palavra ruim aqui mas como fosse um cartel poucos bancos poucos grandes bancos nós temos isso é muito ruim também porque quando não tem concorrência os bancos ficam confortáveis para aplicar a taxa de juros que quiserem também menos com consignados porque tem uma regulamentação diferenciada mas no restante dos outros empréstimos eles botam a taxa que quiserem porque tem pouca concorrência quanto mais concorrência é mais gente ofertando crédito com juros mais baratos porque ele vai querer trazer o cliente é assim que funciona lá fora do capitalismo e só não está funcionando aqui porque a gente tem poucos bancos o Banco Central tem trazido tem desburocratizado tem incentivado melhorar o ambiente de negócio no nosso país é por isso que é por isso que eu para atrair é o que eu acredito que a taxa de elite chegou no seu ponto máximo porque que a gente observa isso porque a inflação começou a cair então ela cumpriu ela cumpriu o seu papel essa taxa de elite elevada cumpriu o seu papel em frear a inflação porque quem mais sofre com a inflação são as pessoas mais pobres o país que tem inflação e nós que temos a mesma idade chegamos a pegar a época do Cruzeiro a época do Sarney que a gente que era aquela loucura para comprar lata de leitinho que o preço de manhã um chega tarde é outro quem que sofre com isso são as pessoas mais pobres porque o rico ele coloca o dinheiro dele para investir e ele combate a inflação ele consegue ter até rendimentos acima da inflação mas as pessoas mais pobres não tem dinheiro em rendimento nenhum eles usam dinheiro para comer para se alimentar então com a inflação mais alta ele paga um arroz mais caro paga um feijão mais caro aí não tem picanha não tem cerveja com a inflação alta esquece isso é o osso muito bom e o Banco Central entende isso não o principal é conter conter a nossa inflação para nós atingir as pessoas mais pobres Capitão é por isso que então não consigo enxergar a inflação caindo a taxa Selic vai reduzir e naturalmente que eu falei para o ministro calma a taxa Selic vai cair porque nós estamos em queda da inflação e logo os consignados os juros consignados vão reduzir mais ainda mais do que 1.7 daqui a pouco esse é o caminho natural agora criar uma taxa artificial pode colapsar o mercado e o senhor pode ser o responsável de uma destruição de um mercado ao invés de querer ajudar os aposentados que eu sei que o seu objetivo é ajudar os aposentados eu não vou ser hipócrita porque eu estou na oposição não eu conversei cara a cara com o ministro e a intenção do ministro é muito boa é o que todos nós queremos pagar menos juros e o que ele falou ele falou que ele falou que vai esperar baixar Selic para decretar isso ou não não ele já vai praticar esse por isso que já vai ser praticado já vai sair a norma instrutiva já publicou inclusive no diário oficial acho que saiu hoje se não me engano já saiu hoje não vi o boletim ainda mas a tendência é sair hoje já com a taxa de com o piso de 1.7 se não me engano então é inevitável e aí vamos pagar para ver vamos pagar vamos pagar para ver se vai pagar para ver se der certo se não acabou se só não acabar com os correspondentes se o crédito consignado continuar do mesmo jeito que está só acertou perfeito ótimo palmas palmas eu venho a elogiar a sua atitude agora se faltar crédito no mercado se a taxa operacional dos correspondentes não for viável se o lucro porque todos os correspondentes hoje muita gente não sabe mas todo correspondente hoje está endividado ele antecipa porque a primeira parte da comissão ele ganha e a outra metade é parcelada só que para manter o seu negócio para poder pagar funcionário para manter a loja pagar luz água contratar pessoas ele acaba muitas vezes antecipando essa outra a outra parte da comissão que é parcelada e aí eu acho que não existe um correspondente no nosso país que não tenha dívida com os bancos e o que é que o banco vai fazer o cálculo é simples é matemática ou ele reduz talvez a quase zero a comissão e aí não tem mais interesse do correspondente levar esse crédito e aí você pode estar destruindo um milhão de setecentos mil empregos e mas aí vai ficar talvez a caixa econômica o Banco Brasil que tem facilidade consegue pegar crédito mais barato no mercado e aí só que eles não investem no correspondente quem quiser vai lá e toma crédito e aí você dificulta o acesso a crédito ao aposentado e aí tu empurra ele com o crédito mais caro é simples no capitalismo é matemática é viável a conta fecha bacana bora continuar a conta não fechou produto falta na prateleira o crédito não vai ser oferecido e quem sofre com isso? Os correspondentes lógico que perdem esse produto mas de repente acabam se adaptando vendendo vendendo outro produto para manter continuar ainda sobrevivendo mas quem sofre principalmente são os aposentados que quem precisa realmente de crédito quem está numa situação ruim e precisar tomar vai ter que enfrentar essa agiotagem legalizada que existe no nosso Brasil aí falam mas a margem é muito alta ministro lá na constituição financeira que cobra 20% 25% lá ele não pergunta qual é a margem não ele não pergunta nem se o cara está negativado se ele está endividado não está ali o crédito está ali para oferecer só que se quer mas os juros é esse é de 20% é isso que a gente pode estar fazendo e aí eu deixei as informações o Edson o Edson da Neps também fez outras considerações e vamos aguardar vamos aguardar é muito importante que o quem está nos assistindo agora mande uma mensagem para o Ministério da Previdência para o presidente Lula para o Ministério da Economia para o Haddad como nós fizemos no passado nossa mobilização eu tenho feito isso viu Alberto Neto eu tenho orientado justamente nesse sentido não tem felizmente não tem outro caminho o do BPC Lula é quando somente quando vier para o Congresso quando a lei vier para o Congresso à medida que a hora for aprovado o Congresso a gente vai ter que fazer toda aquela mobilização que a gente fez no passado para aumentar a margem nós temos que fazer essa movimentação nós vamos fazer essa movimentação para manter para dar acesso ao crédito consignado para o BPC Lula se a gente não mobilizar a gente vai perder essa batalha viu a gente vai perder essa batalha a tua emenda essa emenda do BPC Alberto está na 1164 é isso? desculpa pessoal que eu estou só respondendo a situação aqui no Congresso tranquilo parei aqui para a gente conversar mas a gente está tendo o Congresso agora eu vou aproveitar responde essa do Milton se está na 1164 aí a questão a questão né Milton que aí eu já vou partir para a minha pergunta para liberar o Alberto está na 1164 a tua emenda de retorno do consignado para o BPC Alberto isso o BPC Lula acabou com a com a 1164 medida para a 1164 que trata-se do Bolsa Família isso então ele fez um novo critério para o Bolsa Família e no final lá embaixo aquela letrinha bem pequenininha ele revogou o artigo da lei dos consignados que dava acesso ao ao BPC a lei a lei 10.820 que é a lei dos consignados não é isso? e e e e e a nossa emenda é exatamente para isso para revogar é ser revogado para manter o que estava para manter o que estava antes simples assim e trazer é importante a gente trazer relatos de deficientes de idosos que quando tiveram acesso ao consignado mudaram a vida eu conheci a Yasmin eu conheci a Yasmin ela deu o exemplo da avó dela a avó dela teve acesso ao BPC Loas e a avó dela queria sempre o sonho dela montar uma cozinha para trabalhar nesse ramo de cozinha para vender comida e aí ela pegou um crédito acho que foi de 20 mil reais montou toda a cozinha dela e agora ela tem um negócio lucrativo que vai muito além de um de um salário mínimo não tem para crescer então ela realizou um sonho quando ela teve acesso ao consignado ela realizou um sonho um sonho da vida dela então olha olha o que olha o que vocês olha a democratização do crédito o crédito barato pode fazer pode mudar a vida das pessoas tem golpe no mercado tem só que a gente tem que combater o golpe a gente tem que fazer mais proteção como nós já fizemos aquela ligação do 0300 além de proteção de dados uma punição mais dura para quem aplicar o golpe cadeia nesses caras que contaminam o mercado tem golpista tem mas a gente não pode tirar exceção a gente não pode por causa de um golpista prejudicar milhões de pessoas é inacreditável Tiago Tiago é importante que o Alberto Neto saiba provavelmente ele já deve saber Alberto Neto a gente já confirmou hoje que próximo dia 27 inclusive já tem uma reunião também com a Previdência para uma outra coisa que é preocupante dito que a gente já tem realidade agora com essa informação que você nos traz é o fato da possibilidade também concreta agora deles quererem reduzir a margem de crédito consignado isso vai ser o inconsignado de uma vez por todas porque quem já está negativado hoje sem acesso a nenhuma margem imagina se essa margem for reduzida inclusive a gente já lutou contra isso no passado bem próximo também sim eu lembro quando nós aumentamos na luta nossa quando a gente conseguiu aumentar a margem de 5% quando virou o ano a lei voltou o que era antes nós perdemos os 5% que conquistamos e foi um verdadeiro caos no mercado o aposentado indo pegar crédito com juros mais alto o correspondente não podendo trabalhar porque ninguém tinha margem para todo mundo com a margem negativa aí imagina você quando coloca essas pessoas com margem negativa quanto tempo elas vão demorar para poder se positivar e ter acesso a um crédito barato que não é absurdo isso é assim aquela ideia e por isso eu combato muito que essa ideia de tutelar que o aposentado como se o aposentado fosse uma situação indígena até nem os índios os índios não aceitam mais essa tutela o índio quando o presidente Bolsonaro teve em São Gabriel da Cachoeira que é o maior município indígena do Brasil os índios pediram para o presidente sabe o que? nós queremos internet então o que ele estava dizendo? a gente quer ter acesso tudo que vocês têm a gente não quer viver na miséria não aquela questão de dizer ninguém não quer viver mais na miséria se eles moram num lugar que a terra é deles que é rico eles querem ter acesso que a gente tem a terra já foi contaminada é lógico e tem a liberdade quem quiser viver conforme os antepassados não tem problema nenhum até ele faz o que quiser mas a questão de tutelar e querem tutelar os aposentados como fazem com os índios achando que restringindo o aposentado cuidar do aposentado em reduzir a margem dele vai ser vai ser benéfico vai ser na verdade olha quem precisa de crédito vai buscar crédito não tem jeito aí tu tem a opção ou tu busca um crédito caro ou um crédito barato porque né não é todo aposentado que pega crédito isso que a gente tem que também falar para a população que a gente pensa que todos os aposentados tomam empréstimo consignado não não então deixa eu te dar um dado disso aqui saiu no Bom Dia Brasil são 37 milhões de aposentados 8 milhões tem algum empréstimo e 2 milhões estão super endividados então é a minoria é o que eu estou falando essa taxa de 1,70 ela vem para favorecer quem não toma empréstimo porque só quem não toma tem margem tá entendendo? e é isso que eles não estão vendo então só para manchetar o capitão tudo que o capitão trouxe aqui para a gente era tudo que eu não queria ouvir a gente vai ter que peitar mesmo essa taxa de 1,70 e vai pagar para ver e o mercado vai sangrar e quando o mercado sangrar depois o governo não vai ajudar a reconstruir e aí o Alberto está aqui hoje como base opositora todo o tempo que a gente conversou Alberto você estava como base aliada do governo vice-líder do governo e a gente sentia que às vezes você apanhou por causa disso tinha as amarras porque eu te defendi muito aqui que eu falei vocês tem que entender o Alberto o Alberto ele é funcionário do governo ele é a base aliada o Bolsonaro chega para você e fala você é meu vice-líder da Câmara você vai ficar enchendo o saco do Bolsonaro 4 anos você não vai ser mais vice ele tirou o ministro o que custa tirar uma vice-liderança então o Alberto fez o jogo certo eu teria assim funcionário deixa eu te dar mas é porque assim eu trabalhava mais nos bastidores do que na tribuna porque nós somos do time eu não posso bater no meu time mas nos bastidores eu feitava mas eu poderia mostrar isso na internet aí a pergunta que eu te deixo é você começa a gente começa 2023 porque o ano começou depois do carnaval a gente sabe que aqui é só depois do ziriguidum aí já começou cortando o saque FGTS a Yasmin aí com você você falou da Yasmin a Yasmin é a nossa amiga teve até um áudio dela aqui no comecinho da live contextualizando era para estar com a gente aqui hoje ela estava ela estava viajando no interior mandou um áudio no comecinho da live depois a gente manda para o capitão ouvir então veio extermínio do saque FGTS a queda do BPC para o empréstimo agora a taxa de 1,70 o que o capitão está sentindo como o outro lado da moeda agora agora você está numa oposição falou com o Lupe que é do PDT ministro da previdência está tendo que que lutar sendo oposição você acha que é mais confortável para você agora para a gente articular as pautas do que estando do lado do governo com as vezes algumas rejeições que o governo tinha em ajudar mas é o que eu falo capitão o que eu espero do governo é só que o governo não nos atrapalhe eu não espero que o governo nos ajude e nesse momento ele vai atrapalhar deixa eu tentar responder a sua pergunta que foi não foi uma pergunta fácil não a pergunta que eu me faço que eu tenho que me fazer eu faço para mim essa pergunta todos os dias o que eu quero é o bem da população eu não estou na política para eu não posso estar na política por mim porque for melhor para o deputado melhor para mim é chegar na tribuna e meter porrada todos os dias e vai ser necessário meter porrada algumas vezes mas na hora que for necessário recuar para o bem dos aposentados e dos correspondentes para o bem do nosso país eu vou recuar hoje eu estava do lado do deputado PT que me levou lá do Mato Grosso do Sul deputado Wander faça que esse agradecimento ele fez essa ponte porque porque assim eu quero dar o meu melhor do nosso país então eu fui lá mesmo sendo oposição o deputado Wander do PT do Mato Grosso do Sul entendeu a legitimidade então tem muita gente do PT que não concorda com isso e aí ele entendeu a legitimidade marcou a reunião chamei o presidente da da ANEP no dia anterior já estava o pessoal dos aposentados das associações sindicatos e aí nós e a gente mostrou mostrou o outro lado da moeda e o que que eu percebo posso estar equivocado que o índice está sendo usado para pressionar o Banco Central para que o Banco Central se sinta pressionado e baixe e baixe os juros de maneira artificial que o pessoal da Febraban dos bancos pressionam é tipo assim é é o Ministério da Previdência os aposentados pressionam os bancos os bancos pressionam o Banco Central e aí eles conseguem o objetivo de baixar a taxa selic como se o Banco Central quisesse uma taxa selic alta não é o objetivo do do Banco Central não é eles não são o bicho papão malvado muito pelo contrário eu falei agora sobre a inflação o objetivo deles é conter a inflação quando a gente contém a inflação a gente ajuda os mais pobres os ricos conseguem driblar a inflação os pobres não é um mas assim é um é uma aposta só que apostar com as pessoas mais vulneráveis é assim é muita irresponsabilidade falei pra ele apertei na mão dele agradeci a recepção fui muito bem recebido é vi que ele tem a vontade de ajudar realmente as pessoas mais vulneráveis os aposentados ficou muito claro pra mim porém o risco é muito alto eu falei pra ele ministro falei na cara dele apertei a mão dentro do ministro eu quero que o senhor esteja certo eu sou oposição sou oposição o senhor sabe disso mas eu quero que você esteja certo porque eu quero melhor para os aposentados do nosso país assim como você eu quero melhor mas se o senhor por essa precipitação o prejuízo pode ser gigantesco pode colapsar o sistema e as medidas que esse governo vem trazendo pelo amor de Deus é muito ultrapassada é retrógrada achar que vai tutelar os trabalhadores não são os aposentados não com o fim do saque aniversário do FGTS está tutelando os trabalhadores esse dinheiro pertence aos trabalhadores eles contribuem lá todo mês esse dinheiro não pertence ao Estado não esse dinheiro é deles ele tem que usar como quiser aí o cara às vezes pega esse dinheiro para pagar o material escolar dos filhos está se esforçando para botar o filho numa escola melhor usa esse dinheiro para comprar para dar a entrada no veículo para a sua vida porque o dinheiro é dele se o dinheiro é dele ele faz o dinheiro dele o que quiser aí vem o Ministério do Trabalho querendo acabar com o saque aniversário do FGTS vem a medida provisória acabando o consignado para o BPC Loas que essa população estava esquecida há anos a gente trouxe nós essa equipe está aqui falando nós temos esse orgulho orgulho positivo de trazer essa 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 pauta né trazer essas pessoas que estavam à margem da sociedade à margem de captação de crédito trouxemos crédito barato porque eles estavam tomando crédito só que com juros altos essa é a diferença então FGTS BPC Loas e agora essa redução estão planejando também reduzir a margem ainda não fizeram para reduzir ou medida provisória ou lei projeto de lei aqui não passa elas têm eles têm a prerrogativa de fazer e aí a gente só pode quebrar depois praticamente 120 dias aqui no congresso e vai ter a gente vai ter dificuldade a gente sabe que tem muita dificuldade lá no senado não sei agora se deu uma equilibrada no jogo mas às vezes a gente sabe que é dura a negociação então eu percebo que esse governo está perdido ele tem uma pauta social mas os métodos para atingir essa pauta social são métodos que não funcionam simplesmente quando você rompe o saque aniversário do FGTS você está tirando dinheiro do trabalhador e mesmo com o saque pode falar mesmo com o saque aniversário do FGTS o fundo do FGTS não reduziu porque tu coloca dinheiro no mercado tu coloca dinheiro no mercado é mais emprego até o consignado ele não fez essa conta porque ele fez só a conta negativa mas esse dinheiro que o aposentado pega ele volta para o mercado de novo só vai comprar vai consumir e aí volta através dos impostos para o governo novamente se a gente não botar o dinheiro para circular esse país vai quebrar e aí quebra todo mundo eu sei que você está engasgado deixa eu só fazer uma última curtinha para o capitão capitão vamos voltar um pouquinho no passado a gente sabe que o Bolsonaro perdeu por um milhão e meio de votos e você sabe que eu estou do lado de um dos caras que criou o projeto do 14º salário que ajudou a dar na mão do Pompeu de Matos e Pompeu de Matos né Milton está com o Pompeu projeto do 14º e era um projeto que beneficiaria 37 milhões de aposentados você não acha que foi uma baita comida de bola o Bolsonaro no último ano concorrendo à reeleição não ter dado a oportunidade de ter dado nenhum pedaço desse 14º para os aposentados e você acredita que esse um milhão e meio de votos não viria caso ele concedesse o benefício que a gente lutou tanto aqui e ele simplesmente deu as costas literalmente a esse projeto é Tiago assim eu não tenho acesso com precisão a todos os números né que é o Ministério da Economia que tem né tem todas as variáveis é vocês viram que eu votei favorável ao 14º pelo compromisso mesmo contra o governo pelo compromisso que nós temos quanto a categoria dos aposentados então por esse compromisso eu fui contra o governo e votei a favor do 14º né porém é não tinha porque todo projeto de lei para ser sancionado você tem que mostrar a fonte desse projeto e aí tem que passar a fonte tem que ser discutida passar na Câmara passar no na Câmara dos Deputados passar no Senado o que o governo mostrou que no projeto a fonte não era viável logo mesmo que esse projeto passasse ele era ele ia ser obrigado a vetar por causa do do de não estar atrelado a fonte desse recurso isso é a questão técnica que o governo me trouxe é e aí se ele vetasse poderia ser até pior porque o presidente vetou o 14º e a expectativa de receber seria muito grande e o governo mostra-se que é diferente porque se ele fosse populista no sentido de olha mesmo que o Brasil quebre mesmo que fique prejudicado mesmo que não tenha dinheiro eu vou aprovar e a gente empurra a gente empurra o problema lá pra frente isso eu tô te falando que eu não tenho acesso aos números foi o que eu recebi essa informação e mesmo recebendo a informação pela lealdade aos aposentados nós pelo nosso compromisso firmado nós votamos a favor e aí mesmo sabendo disso mesmo sabendo que ele tava precisando da ajuda dos aposentados olha a situação bem o presidente Bolsonaro sabendo que precisava da ajuda dos aposentados pra ganhar essa eleição ele não queria colocar o Brasil em risco e aí ele tomou tomou a decisão técnica que foi levada pra ele pelo ministro Paulo Guedes agora se o Paulo Guedes tá certo ou errado ele colocou a gente num risco de quatro anos agora ele não quis colocar em risco mas colocou a gente olha o prejuízo que a gente teve mas quando a gente for tomar uma cervejinha a gente pode falar mais nos bastidores sobre isso aqui Alberto eu não posso sair dessa live sem te fazer dois pedidos e que você tem muita condição de nos ajudar nisso justamente diante de todo o reflexo que a gente tá tendo agora dessa conversa nós temos duas situações nós temos o 13º salário antecipado por três anos por razões óbvias e nós temos justamente por falta dessa possibilidade de um 14º salário até hoje esses 37 milhões e meio de aposentados ainda em um grande vácuo que se criou de deixá-los haver navios para alguma possível ajuda diante da pandemia e do pós-pandemia nós temos a última antecipação do 13º acontecendo em maio do ano passado e se não houver mais uma vez esse calendário já foi alterado não existe mais um calendário de final de ano para o 13º essa é a realidade tanto é que a gente não tá vendo nenhuma solução ou nunca viu nenhuma solução de poder colocar esse calendário no seu devido lugar porque não houve nenhuma ajuda para esse aposentado e esse pensionista agora a gente tá com a perspectiva de só ter o 13º lá no final do ano ou seja mais uma vez o aposentado e o pensionista sendo prejudicados ficando um ano e meio sem o seu único benefício uma vez por ano que é o 13º então se puder nos ajuda a massificar já que é um dinheiro que tá aprovado tá dentro do orçamento apenas aí com uma medida provisória para se antecipar mais uma vez espalha esse dinheiro o dinheiro tá na conta tá na conta e uma outra coisa Alberto a gente acabou de ver agora sendo anunciado mais uma vez o aumento do salário com o ganho real para quem é assalariado e a minha pergunta que não quer calar o que é da vida de cerca de 20% dos aposentados e pensionistas que ganham um pouco acima do salário mínimo porque essas pessoas não merecem ter ganho real também elas contribuíram mais para ter o direito aos seus benefícios haja vista que ano após ano esse salário mínimo vai aumentando e o poder de compra desse que ganha um pouco acima do mínimo se achata cada vez mais ou seja daqui a um tempo bem próximo tá todo mundo ganhando um salário mínimo isso não é minimamente justo então se é para dar ganho real para o assalariado que dê também para quem ganha acima do mínimo ou então não dá para ninguém não dá para usar dois pesos e duas medidas a coerência o aumento tem que ser proporcional para todos a base é o salário mínimo se aumentou 1% tem que aumentar 1% para todo para todo mundo todo mundo acho que é essa que tem que ser essa que tem que ser a lógica e a lógica do salário mínimo é essa não é obrigatório você pagar um salário mínimo é para você ter base é como se fosse uma base de cálculo se aumentou se você aumenta a base se você aumenta a base tem que aumentar todos que estão relacionados com a base é bem óbvio isso acho que isso aí a gente pode é um assunto que a gente pode avançar muito de repente até um projeto de lei pode estar surgindo agora não sei se já tem algo nesse sentido de repente a gente estudar a gente construir como vocês construíram o 14º a gente construir também essa ideia que surgiu agora a gente os aposentados terem como base o salário mínimo aumentou tem que aumentar todo mundo a gente coloca um teto vamos buscar a ponta de custeio qual vai ser o impacto financeiro todo o processo que a gente pode começar começar a trabalhar peço para me despedir porque eu tenho outras agendas agora mas por mim eu ficava aqui o dia todo porque esse assunto mexe com oito milhões de aposentados que tomam crédito consignado dois milhões que estão sendo dois milhões de endividados quase um milhões de setecentas pessoas de maneira direta e indireta que trabalham com o correspondente bancário estão sendo afetados podem ser afetados de maneira de morte não é só afetar assim reduzir o lucro não pode acabar é um negócio assim horroroso aterrorizante trágico uma tragédia pode estar acontecendo no nosso país e é uma tragédia atrás da outra se eu for falar de todas as tragédias nós estamos só no início do governo isso me preocupa no início do governo a gente tem tudo isso tem que vir pela frente mais tem que vir pela frente o próximo muita coisa e é uma crise gerada pelo governo normalmente o comércio enfraquece a indústria o governo vem para ajudar nessa daí o governo que está causando o meu projeto Alberto só para a gente finalizar é colocar educação financeira para o aposentado e pensionista coisa que eles não tiveram e não tem hoje é nós hoje que não somos aposentados não temos educação financeira a gente tem que buscar no YouTube eu falei isso no começo da live então esse é um projeto que eu gostaria de te apresentar para a gente colocar isso como matéria obrigatória seja nas escolas ou até um curso para adultos aprenderem a lidar com dinheiro mesmo sabe eu agradeço demais capitão pode falar e adianta eu acho que até tem projeto desse sentido já só está voltando a provar eu vou pesquisar vamos para cima é muito legítimo acho que esse Brasil sem uma educação financeira a gente não vai conseguir ser uma grande nação ficou muito claro para mim isso e outro detalhe reforçando para finalizar aqui a live agradecer esse convite maravilhoso sempre é um prazer estar conversando com vocês levando essa informação para os aposentados e correspondentes de todo o Brasil e estamos juntos nessa a gente conseguiu aprovar o aumento da margem e tudo que nós conquistamos foi porque nós não ficamos só sentados na cadeira a gente participou a gente compartilhava os vídeos a gente mandava mensagem para os deputados mandava mensagem para os senadores eu que era favorável recebia uma porrada de ligação aqui e falei minha senhora não precisa ligar para mim não eu que sou o autor do aumento então já estou convencido vamos ligar para os outros então assim a gente precisa voltar essa mobilização cobrar o ministro Carlos Lupe da Previdência cobrar o ministro do trabalho essa história de fim do FTTS essa questão está errada do BPC Loas desculpa a ligação voltou então se a gente precisa voltar a se mobilizar a nossa rede tem que estar mais ativa como nunca é mandar mensagem é ligação é e-mail é cobrar o deputado é cobrar o senador é político só só parece que só funciona assim só parece que só funciona na porrada é triste falar isso eu falo com tristeza mas se não for na cobrança ali mostrando que que a vida dele não vai ser fácil se ele continuar com essa trajetória ele não vai se sentir ele não ele vai se sentir confortável para continuar essa escalada contra os aposentados e os correspondentes no nosso país contra até a população do SACFGTS que trabalha todo mundo e menos dinheiro do mercado atrapalha até o comércio é um absurdo é muito danoso vamos encerrar essa live junto queria agradecer demais o capitão Alberto Neto é sempre bom ouvir e saber o quanto esse cara estuda para chegar aqui ele fala de números ele parece um economista eu fico muito orgulhoso de ter um deputado que me representa nesse sentido é uma pena eu não votar para ele porque estou em São Paulo mas eu me sinto representado pelo Alberto sei que ele é um conhecedor do mundo financeiro e realmente ele luta por nós apesar das pancadas que às vezes a gente teve que dar por conta daquilo que a gente já falou lá atrás é muito mais apreço e respeito que eu tenho pelo capitão do que qualquer tipo de crítica eu sei que ele realmente é um cara que trabalha pela nossa causa agradeço demais e o capitão essa disponibilidade e espero ter vocês aqui você aqui novamente com a gente Milton, fica à vontade suas palavras finais aí a gente já encerra valeu, valeu é só o começo bom demais bom demais bora com vocês sabem fazer muito isso beleza obrigado aí Alberto Neto obrigado Tiagão pelo convite a luta continua é isso valeu mesmo abração tamo junto gente rumo aos 100 mil inscritos se estamos aqui por vocês estejam aí por nós se vocês me trouxeram até aqui me levem até ali Milton muito obrigado meu irmão tamo junto pessoal olha só presta atenção nessa dica de ouro que eu vou te passar ela só mais uma vez tá o nosso manual prático anti endividamento vem sendo um grande sucesso tá tirando pessoas da posição de super endividados para pessoas poupadoras de dinheiro principalmente você aí que tá comprometido com o empréstimo consignado você que é aposentado que é pensionista que é servidor público e até você mesmo de carteira assinada você sabe do que eu tô falando se a tua situação é essa de pessoa super endividada não perde tempo vem pra cá o Tiago Parigiani parceiraço nosso aqui conseguiu desenvolver esse manual prático que tá mudando a vida de milhares de pessoas a gente trouxe pra você recentemente uma leva de 30 oportunidades ímpares para que você pudesse adquirir esse manual prático por apenas R$ 49,90 infelizmente isso acabou e voltou pro valor normal de R$ 499,90 mas eu quero te dar uma excelente notícia agora a gente tá com um pacote novamente agora promocional também por tempo limitado de apenas R$ 99,90 para as 30 primeiras pessoas que entrarem em contato conosco através do link que eu vou deixar aqui à disposição de vocês qualquer dúvida fala comigo no WhatsApp nesse contato que tá aqui na tela esse vídeo até o final se você gostou do conteúdo compartilhe com seus amigos e mais do que isso se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp um grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri